O que é a família destruída? Cresci em uma família destruída, com muitos problemas, né? Meu pai, ele bebia muito, ele era muito agressivo, batia muito na minha mãe. E eu era uma pessoa, assim, muito triste, muito revoltada, por crescer numa situação dessa, numa vida dessa. E, assim, era revoltante ver, porque era muita miséria, muita necessidade. E assim eu cresci, até chegar na idade de eu me casar, que eu achava que me casando eu ia sair daquele problema, eu queria sair daquela situação, me casando, aí era o meu marido que era assim. E além de eu ter muitas necessidades, muito sofrimento, ainda eu tive, assim, os filhos, né, que vieram. E, assim, era muita tristeza, muita depressão, uma miséria total. Assim, passei muita fome, passei muita humilhação. O meu marido até trabalhava, mas não era o suficiente. Por quê? Porque ele era uma pessoa, assim, que ele não se preocupava com os filhos, com a casa. Então, ele saía, ele passava noites fora. Então, ele tinha outras mulheres. Ele teve, desde o primeiro dia do casamento até o último que me separei dele, ele teve mulheres. Então, assim, era uma tristeza muito grande. Muitas vezes eu pensei em suicídio, em acabar com a minha vida. E eu tive que trabalhar muito, sabe? Eu trabalhava muito para criar meus filhos, porque ele foi embora e me deixou com os meus filhos. Por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia suprir as necessidades. Era, assim, o aluguel, eram muitas despesas, então o meu dinheiro não era o suficiente. Então, aí eu tive que ver a minha filha pedindo esmola na rua. Aí, esse foi o meu fundo do poço. Aí, isso foi muito triste. Então, eu sofri muito. Eu fiquei muito angustiada, muito triste. Sabe, isso aí é uma situação muito difícil para qualquer mãe. E eu já tinha recebido outros convites para ir até a Universal, nunca tinha aceitado. Aí, o meu irmão chegou para mim e falou para mim que gostaria muito que eu fosse até lá. E eu fui, porque não tinha mais saída. Não tinha mais nenhum lugar para pedir. As pessoas também não tinham mais paciência, né? De ficar ajudando, ajudando, ajudando. E aí, foi onde eu cheguei na Universal. Aí, o que eu entendi que foi, que era o Espírito Santo que podia mudar toda a minha história. Lutei muito, eu batalhei muito. Eu busquei muito com todas as minhas forças, com toda a minha vontade de recebê-lo. E eu recebi o Espírito Santo, eu senti assim, como se eu fosse outra pessoa. Se aquela pessoa, aquele sofrimento todo tivesse, assim, sido enterrado. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, toda aquela coisa ruim, não existe mais. Eu já sou uma pessoa totalmente mudada, feliz, com razão para viver. Através do Espírito Santo, eu tive uma inspiração. E eu senti que eu gostaria de comercializar, trabalhar com sapatos. Sapatos e bolsa. Foi onde eu fui. Eu sou representante de uma fábrica de calçados. E o próprio Espírito Santo, ele tem enviado os clientes. Hoje eu sou uma empresária com sucesso, tenho bastante clientes. E aquela miséria, aquela, toda aquela, aquelas dificuldades se acabou. Hoje eu tenho um conforto na minha casa. Hoje eu vivo muito bem, como muito bem, me visto muito bem. Hoje eu tenho uma qualidade de vida. Meus filhos, hoje em dia eles fizeram faculdade. Hoje são empresários também. Estão muito bem e hoje existe paz na minha casa. Através do Espírito Santo a gente tem uma tranquilidade, a paz que sempre faltou. Mas hoje, através do Espírito Santo, não falta mais. Hoje eu tenho um conforto na minha casa.